Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e gente, primeiramente, I am back baby! Eu voltei, achou que não ia ter mais vídeo, mano, achou errado, vocês sabem que eu fiquei tipo um mês, meio, quase dois meses aí, meio que, como é que eu posso dizer, contido nos vídeos, né? Parei com mais, quase dois meses com as lives, porque eu tava envolvido em outras coisas, continuei gravando pra parcerias, mexendo no Instagram, postando no Instagram, aqui no YouTube ficou meio parado, mano, mas você sabe como é que é, né? O Rafa sempre volta, mano, eu tava fazendo outras coisas, outros projetos, então aqui meio que tava correria, eu tava postando, mas não com aquela frequência que vocês sabem, que é aquela frequência que vocês gostam, vídeo todo dia, mano, aquela ficou mais esporádico, mas agora vai voltar, Eu sei que vocês estão pedindo muito vídeos, muito vídeos, calma que eu vou suprir isso de vocês agora, mas enfim, não esquece, deixa o likezão, a gente já tá aqui em clima de Natal, espero que vocês gostem, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SV, tá na descrição, aí segue nós lá, porque no Instagram eu tô muito ativo, mano, no Instagram a gente tá ativo, a gente é ativo, aqui a gente é passivo, gente, mas tá tudo certo, tô voltando, o vídeo de hoje é um vídeo comemorativo, Lembrando, vai ter jogos no canal, vai ter, o Nerd indica que é um quadro que eu gosto demais, mano, de comprar uns negócios, mostrar pra vocês e falar, olha que coisa legal, meu Deus do céu, E é isso que vai ter muito nesse canal, então gente, deixa o likezão e, enfim, mano, esse ano foi um ano de vitórias, de conquistas, de muita coisa legal acontecendo, de muitas parcerias, Por exemplo, a nossa querida Daz, que tá com a gente aqui, que nos deu os periféricos gamers bolados demais, mano, enfim, arrumou toda a nossa setup, esse ano eu consegui dar um upgrade no meu computador também, comprando algumas peças novas, telas novas, arrumando algumas coisas e isso tudo foi graças a vocês, porque sem vocês aí do outro lado, vocês, você mesmo que tá vendo esse vídeo, Não ia ser possível, mano, obviamente que a gente teve ajuda de parceiros Fox Energy, Daz e muitas outras, essa aqui que eu tô usando, a Insider, roupinha da Insider, tecnológica, Enfim, mano, tem muita coisa boa pra acontecer ainda, mas pelo menos esse ano que aconteceu eu sou grato a vocês, mano, eu tenho somente que agradecer do fundo do coração, Muito obrigado, e eu vou mostrar então os números que o YouTube me mandou, gente, olha que coisa legal, meu Deus do céu, Galerinha, esse é o e-mail que eu recebi do YouTube essa semana, mano, ontem, se eu não me engano, inclusive, aqui ó, segunda, 12 do 12, eu tô gravando dia 13, sim, foi ontem, Ele aqui ó, Rafa Nunes, você fez um ótimo trabalho em criar uma comunidade e uma cultura própria do seu canal, um brinde à sua autenticidade este ano, Agora é só comemorar usando a hashtag MyYearOnYouTube, seu resumo de 2022, galera, graças a vocês a gente bateu umas métricas, meu Deus do céu, mano, Isso até o mês agora, né, o comecinho do mês de novembro, ou seja, não contou dezembro ainda, mano, a gente pode tá sendo surpreendente, vamos lá, O total, a gente teve mais de um milhão de visualizações, gente, é muita coisa, minutos assistidos, a gente teve mais de um, quase um milhão e meio de minutos assistidos, A gente teve mais de 63 mil gostei, mil likes, 63 mil likes, mano, pelo amor de Deus, a gente teve mais de 6.289 mil inscritos, 6.289 mil inscritos, mano, Isso quase que eu falei, ano que vem, em 2023, eu tenho certeza que a gente vai bater e muito mais essa meta, vocês estão ligados, né, mano, Que a gente quer a plaqueta de 100k, mano, e a gente vai correr atrás, a gente tá chegando aos 30k, inclusive, compartilha com seus amigos aí, Enfim, o mês que a gente mais teve visualização foi outubro, um dos vídeos mais vistos, por incrível que pareça, é um vídeo muito antigo, Mas esses dois aqui que eu adorei, abri as carteiras do Naruto também, teve visualização bagaraio, você mostrou sua criatividade em, mano, A gente postou quase 600 shorts e teve mais de quase 600 mil visualizações somente nos shorts, o bolinho de arco-íris, maior feed de spinners de sport, maior croissant, Tudo é maior aqui, mano, a gente gosta de coisa grande, comunidade tá crescendo, país que mais assistiram, Brasil, Portugal e Estados Unidos, E eu tô quase arrotando aqui, então, primeiramente, se tu chegou até aqui, comenta de que país, cidade, estado você tá falando, mano, Porque eu quero agradecer você de coração, comenta aí, que eu vou dar um amém em todo mundo que comentar, beleza? Então, gente, a gente mostrou que não tá de brincadeira realmente no canal, a gente transmitiu esse ano, agora finalzinho, né, Você sabe, uns dois meses pra cá, a gente andou falhando com as lives, né, mas enfim, a gente teve mais de 38,9 mil tempo total de transmissões ao vivo em minutos, mano, Quase 40 mil minutos, você tá maluco? Quase 30 mil visualizações, meu Deus, eu cliquei aqui no negócio, peraí, quase 30 mil visualizações ao vivo, Que, ó, as que a gente mais teve visualizações, agradeço aos fãs, mano, tô agradecendo, vocês não são meus fãs, mano, vocês são meus patrões, vocês são meus amigos, pelo amor de Deus, 63 mil gostei, 1,4 mil, cara, agradecer a todo mundo, porque, mano, sem vocês, aqui é o destaquezinho geral, mano, Desde o seu primeiro envio, ó, nos shorts, eu acho, não sei, não sei, mas tá aqui, gente, tá aqui, é muita coisa, mano, é muita coisa, 50 mil comentários, 262 mil marcações de gostei, desde o meu primeiro vídeo, faz 3.487 dias, eu tive um total de 17 mil compartilhamentos, 50 mil comentários, mano, é muito legal ter essas métricas, vou voltar lá, porque isso aqui, mano, isso aqui é foda bagarai, mano, Do ter um milhão de visualizações e um, mais de um milhão, quase um milhão e meio de minutos assistidos no ano, mano, É muita gente, há muito tempo que vocês perderam me assistindo, então, cara, esse é um resumo, O ano ainda não acabou, não é uma despedida, deixa eu botar a tela cheia aqui pra falar, porque eu tô falando com as coisas mini, mini, mini tela, Enfim, gente, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, muito obrigado, A gente vai voltar com tudo, vídeo, gameplay, live, fiquem tranquilos, e muito nerd em dica também, Que é um quadro, como eu falei, eu gosto de fazer, eu gosto de abrir, mostrar, inclusive, tem muita coisa que eu comprei, Que eu quero mostrar aqui pra vocês, pelo amor de Deus, e dar as dicas, né, pra vocês economizar, Então, gente, muito obrigado, como eu falei, sem vocês, isso não seria possível, essas conquistas, essas compras e tudo mais, Então, obrigado de coração, e vamos que vamos, mano, vamos lá, 2023 tá aí, vamos com tudo, E eu conto com vocês mais do que nunca, então, gente, I am back, vamos lá, vamos com tudo, deixa o like, valeu, falou e fui!